Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? E aí, como foi o seu São João? Espero que tenha sido bem legal, você tenha se divertido, comido muita comida gostosa de milho, como canjica, polmonha e outras coisas. Mas, para relembrar também que hoje temos o nosso encontro para você que é da turma da manhã, às 10 da manhã, onde nós vamos fazer o substantivo estourado. Eu vou estar estourando bolas com o substantivo coletivo dentro e você vai me dizer qual é o coletivo daquele substantivo, tá? Lembrando também, para você que é da turma da tarde, nosso encontro é às 4 da tarde, tá ok? E hoje nós vamos falar sobre o efeito estufa. Você já ouviu falar nessa palavra? A nossa aula será de ciências e você verá esse conteúdo no livro Eu Gosto Mais. Deixa eu te apresentar a nossa trilha pedagógica de hoje, que é na página 439. Eu vou sair um pouquinho da sua tela para que você possa acompanhar melhor essa explicação, ok? Então, vamos lá. O que é o efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno natural, que ajuda a manter a terra aquecida. Entretanto, com a intervenção do homem sobre a natureza, esse fenômeno está aumentando e deixando o nosso planeta cada vez mais quente. Imagine você, por exemplo, um carro que esteja com as janelas fechadas e debaixo do sol. Depois de certo tempo, o interior desse carro vai ficar muito quente, não é mesmo, gente? E isso acontece porque os vidros do carro deixam o calor do sol entrar, mas não deixam o calor sair. E no efeito estufa acontece a mesma coisa. Esse nome, efeito estufa, se originou na ideia de uma estufa usada para cultivar plantas. Nessa estufa, composta por paredes e tetos de vidro, o calor entra e não sai, ajudando o aproveitamento desse calor pelas plantas para que passam a ser desenvolver melhor. Aí, o que é que acontece? Isso aí é uma estufa que eu estou mostrando para vocês, para que vocês entendam por que desse nome efeito estufa, tá? Olha aí, a camada, né? Que é o teto de vidro, né? E seria como se fosse a proteção por fora do nosso planeta. O sol que está, você está vendo a luz do sol entrando, né? E as plantas seriam como se fossem os seres humanos, os animais do nosso planeta. E aí, daí surgiu esse nome efeito estufa, tá? Então, continuando. Como funciona o efeito estufa? Quando os raios solares atingem a Terra, parte dele é rebatida, já a outra parte penetra. Encontra a superfície terrestre e volta para a atmosfera. Dentre esses raios solares que voltam, parte deles é novamente refletida para dentro da Terra. E parte vai embora para o espaço. Como você está vendo aqui no exemplo, tá? Setinha batendo na Terra, setinha voltando para a atmosfera, mas parte dele a gente sente. Nós percebemos, não é isso? Esse processo acontece naturalmente. E esse processo, ele é muito importante para a manutenção do calor na Terra. Sem o efeito estufa, o nosso planeta seria muito frio e a vida na Terra provavelmente não existiria, como a gente já conhece histórias de outros planetas, né? Mas por que o efeito estufa é considerado um problema ambiental? Esse fenômeno é considerado um problema ambiental, perdão, porque o efeito estufa está ficando, né? Cada vez mais forte e aumentando cada vez mais a temperatura na Terra. Se a camada de ozônio continuar a diminuir e o efeito estufa continuar aumentando, no futuro a Terra ficará muito quente. E o principal poluente causador desse efeito estufa é o gás carbono, que é o dióxido de carbono, né? Que é o CO2, que é causado pelas indústrias, pelos combustíveis, né? Pela queima de árvores. Sabe que a gente quando inspira e expira, quando nós inspiramos, né? A gente inspira gás oxigênio e expira gás carbônico para a atmosfera. Então, nós também contribuímos com o natural do nosso corpo. Mas a forma exagerada é o que tem prejudicado o nosso planeta, tá? Então, aí, uma ilustração te mostrando que a temperatura da nossa Terra está muito quente devido ao efeito estufa, que era para ser um processo natural, mas que o homem conseguiu acelerar com o desmatamento, com o excesso de lixo, né? O excesso de gasto de energia. Tudo isso contribui para o efeito estufa. Muitos carros e o carro solta aquela fumaça que está ali cheia de gases poluentes da atmosfera. Segundo o IBGE, além de contribuir para o aquecimento da Terra, o efeito estufa pode contribuir para a ocorrência de outros problemas. Exemplos desse problema, nós temos aí a alteração do ecossistema e a extinção de espécies, ou seja, ecossistemas que funcionariam normais. O que é um ecossistema, gente? Por exemplo, né? Uma plantinha que nasceria de uma forma normal, ela pode nascer com alguma adulteração genética ou pode deixar de existir. Aumento e escassez de águas graças à diminuição de chuvas, ou seja, a falta de chuva pode fazer com que a gente deixe de ter rios e outras fontes de água, né? Ou o aumento de água, ou seja, o excesso de águas devido ao derretimento da geleira. O aumento da fome porque a agricultura seria prejudicada pelo clima e pela falta de água. A elevação do nível do mar e inundações de cidades litorâneas por causa do derretimento da geleira, né? Ou seja, aquecendo-se a terra com efeito estufa, o gelo vai vir a se derreter e com isso vai aumentar o nível do mar. E pode muitas cidades até ficarem submersas na água por conta do aumento do nível do mar. A proliferação de doenças graças ao aumento do calor, por exemplo, o câncer de pele, né? Devido ao excesso de calor e a exposição ao sol. E o desequilíbrio climático, que seria existir queimadas sem ninguém provocar, a falta de chuva e etc. Para combater o efeito estufa, nossas indústrias precisam se modernizar e implantar técnicas de redução de emissão de gases do efeito estufa. Além disso, precisam adotar medidas mais consistentes e diminuir a poluição de cidades, reduzir a produção de lixo e conter o desmatamento e o aumento em número de árvores. E sempre que possível, economizar energia. Ou seja, o que é que a gente pode fazer, né? Mas aí, Tia, o que é que eu faço? Até eu contribuo para isso. Sim, você contribui quando você produz muito lixo. Se você pode reutilizar novamente, se você pode usar novamente certos materiais, usar, economizar. Porque você sabe que folha de caderno, por exemplo, é feita a partir de árvores, desmatamento de árvores. E economizar energia, se você está no ambiente, você apaga e sair dele, apagar as luzes, né? Não deixar os ventiladores ligados o dia todo, apesar que está difícil no calor, né? Economizar água e outras coisas, né gente? Que a gente pode fazer. E o principal, se você puder plantar uma árvore para ajudar o nosso planeta, é fazer isso. Plantar árvores, que ajuda bastante nessa renovação do ar, né? E aí, está a página da nossa atividade de hoje. Que é falando justamente sobre toda essa explicação que eu dei, que é sobre o efeito estufa. E aí, tem a primeira pergunta que é, o que é o efeito estufa? Explique as causas e consequências do aumento do efeito estufa nos últimos 100 anos, né? E pesquise e responda no caderno o que outras medidas podem ser tomadas para ajudar o nosso planeta com a redução do efeito estufa. Gente, essa pesquisa, ela é extremamente importante, tá? Eu vou usar esse terceiro quesito como nota para um trabalho, tá? Ou seja, você vai pesquisar e responder no seu caderno quais medidas, o que é que eu posso fazer, o que é que a indústria, o governo pode fazer. Ou seja, que medidas podemos tomar para ajudar o nosso planeta na redução do efeito estufa. Então, faça essa pesquisa, escreva no seu caderno, certo? E na nossa próxima aula online, pelo Google Meet, você vai falar para mim qual foi o teor da sua pesquisa, ok? Beijão, meus amores, e até logo mais na nossa aula online, ok? Amo você!